O Sapa apostou a corrida com a Rã Eu achei uma besteira tamanha A bicharada todinha apostou Tá na cara que a Rã ganha A Rã ganha Maria A Rã ganha A Rã ganha Maria A Rã ganha De madrugada na hora da festa Chegou a orquestra que foi contratada A bicharada inclusive as piranhas Gritavam em coro a Rã ganha A Rã ganha Maria A Rã ganha A Rã ganha Maria A Rã ganha O Sapa nervoso e muito irritado Caiu num poço, ficou arrebentado Com os pés inchados, gemendo de dor E o coro gritando a Rã ganhou A Rã ganhou Maria A Rã ganhou Maria A Rã ganhou Maria A Rã ganhou O Sapa apostou A Rã ganha Eu achei uma besteira tamanha A bicharada todinha apostou Tá na cara que a Rã ganha A Rã ganha Maria A Rã ganha A Rã ganha Maria A Rã ganha De madrugada na hora da festa Chegou a orquestra que foi contratada A Bicharada e inclusive as piranhas Gritavam em coro a Rã ganha A Rã ganha Maria A Rã ganha A Rã ganha Maria A Rã ganha O Sapa nervoso e muito irritado Caiu num poço, ficou arrebentado Com os pés inchados, gemendo de dor E o coro gritando a Rã ganhou A Rã ganhou Maria A Rã ganhou Maria A Rã ganhou Maria A Rã ganhou Eita, Rã danada, a bicha ganhou Não tem condição não Foi muito lindo, viu, a Rã ganhando Todo mundo batendo pau e a Rã ganhando A Rã feliz da vida Que coisa linda Obrigado E essa música vai especialmente Pro cara que é torta Pedro Vittal O bicho não vale nada Ninguém tem nada a ver com isso Também vai pro Moraes É outro que não vale nada Ontem eu encontrei o Moraes Só a cachaça ali Caiu, se levantava Tá igual Seu reverendo Dá pra mim lá de casa assim Seu reverendo, não aguento mais Eu preciso de ajuda pra viver em paz Seu reverendo, não aguento mais Eu preciso de ajuda pra viver em paz Seu reverendo, não aguento mais Esse garoto é filho do meu filho Sendo filho da minha sogra Irmão da minha mulher Ele é meu neto E eu sou cunhado dele Minha sogra é minha, nora Meu filho, meu sogro é E nessa confusão Já nem sei quem sou Acaba esse garoto Sendo meu amor Nessa confusão Já nem sei quem sou Acaba esse garoto Sendo meu amor Vai Seu reverendo, não aguento mais Eu preciso de ajuda pra viver em paz Seu reverendo, não aguento mais Seu reverendo, não aguento mais Eu preciso de ajuda pra viver em paz Seu reverendo, não aguento mais Eu preciso de ajuda pra viver em paz O cara que é torta, canta, biótica é você Nem faz de cora, biótica é você Pois sou viúva e tenho filho homem Eu arranjei uma viúva para me casar Porém minha sogra que é muito teimosa Com o meu filho foi se matrimoniar E desse matrimônio nasceu um garoto É desde esse dia que eu ando louco Esse garoto é filho do meu filho Sendo filho da minha sogra e não da minha mulher Ele é meu neto e eu sou punhado dele Minha sogra, minha nora, meu filho, meu sogro é E nessa confusão já nem sei quem sou Acaba esse garoto sendo meu amor Nessa confusão já nem sei quem sou Acaba esse garoto sendo meu amor Olé, olê, 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 olá Olê, 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 olá Olê, 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 olá É de pá, 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 é de pé, pé, pé Pula, 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 pula de marré É de pá, 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 é de pé, pé, pé Pula, 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 pula de marré Vira pra lá, vira pra cá Vira, 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 vira devagar Vira pra lá, vira pra cá Vira, 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 vira devagar Fiquem aí, eu já vou por aqui Vou buscar cravo e rosa para colorir E quando chegar, eu quero encontrar No mesmo lugar para brincar, vai! Olê, 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 olá Olê, 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 olá Olê, 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 olá Olê, 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 olá É de papapá, é de pé, pé, pé Pula, 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 pula de mar É de papapá, é de pé, pé, pé Pula, 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 pula de mar Segura, 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 só na batera, assim comigo, ó Olê, 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 olá Olê, 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 olá Deixa comigo mais uma vez, quero ver todo mundo assim, ó Graças a Deus ficou lindo É de pá, 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 é de pé, 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 pula, 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 pula de marém É de pá, 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 é de pé, 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 pula, 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 pula de marém Vira pra lá, vira pra cá, vira, 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 vira devagar Vira pra lá, vira pra cá, vira, 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 vira devagar E quem aí, eu já vou por ali, vou buscar cravo e roça para coludir Quando chegar, eu quero encontrar, no mesmo lugar para brincar Olê, 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 olá Alô galera de São Benedito, é um carinho, é um prazer enorme estar com vocês Eu quero saber se está tudo bem, tudo legal Porque eu gostaria de contar com a energia de todos vocês Porque desse show, sairá o nosso primeiro CD ao vivo Com músicas internacionalmente desconhecidas Paródias, piadas e assim sucessivamente Viva alegria, viva o prazer, estrelas brilham pra você A vida é um sonho, sonho bom de viver, é só você querer Vamos mudar a história, tudo depende de nós Estrelas do humor é da hora, estrelas do humor é do povão Sinta no seu coração Vamos viver essa emoção Bate na palma da mão Viva alegria, viva o prazer, estrelas brilham pra você A vida é um sonho, sonho bom de viver, é só você querer Vamos mudar a história, tudo depende de nós Estrelas do humor é da hora, estrelas do humor é do povão Eu, sinta no seu coração Eu, eu, vamos viver essa emoção Eu, eu, bate na palma da mão Música Sinta no seu coração Vamos viver essa emoção Bate na palma da mão E essa música mais especialmente Para tanta galera aqui de São Benedito Que curte o Axé Especialmente para o Messias, o Regis, o Gadiel E assim sucessivo não é grande O Fernando também, o Quatro Olhos Não venha me dizer que o que aconteceu entre nós Foi chuva no pulmão Já diz o ditado que quem bebe não sente Mas eu sei que eu senti o cheiro do feijão Não venha me dizer que o que aconteceu entre nós Foi chuva no pulmão Já diz o ditado que quem bebe não sente Mas eu sei que eu senti o cheiro do feijão Égua, você diz que não foi tu Bota a culpa no Lulu Mas eu sei que foi tu Tu acha que se aquece minha negra Não sei o que que tem por lá Eu vou lhe mostrar Diz E deixe o lero, lero Vem pra cá, meu bem Pessoa pra feder igual você não tem Você pede muito mais que o Lulu Pegue o sabão e vá lavar seu corpo inteiro E deixe o lero, lero Vem pra cá, meu bem Pessoa pra feder igual você não tem Você pede muito mais que o Lulu Pegue o sabão e vá lavar seu corpo inteiro Ou balança a calcinha, sacode o corpete Balançando com força vai cair o todo Diz Ou balança a calcinha, sacode o corpete Balançando com força vai cair o... Obrigado! Simba! E essa música vai especialmente para toda a galera da Rocinha Do Rio das Pedras Pessoal da Penha Pessoal do Complexo da Alemão Coisa muito linda, a falsidade de vocês E essa música vai pra todo mundo que não gosta de se lavar Vem comigo até embaixo assim, ó Vamos lá Oh se lava, se lava, se lava, se lava sim Pode se lavar sai de perto de mim Seus olhos vermelhos Que falta de vergonha Quando ela passa toda requebrada Ou bicha sem vergonha Já falei, te quero, não tenho vergonha de te assumir Não, não, olha só, não aguenta essa tua gatinha Me faz desistir Eu já falei, te quero, não tenho vergonha de te assumir Não, não, olha só, não aguenta essa tua gatinha Me faz desistir Pode se levar, vai! Embaixo, 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 embaixo Tu não lavou Em cima, em cima, em cima, em cima Ó que feitou Embaixo, 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 embaixo Tu não lavou Em cima, em cima, em cima, em cima Ó que feitou, diz Embaixo mãe, embaixo pai Embaixo tio, embaixo tia também Vai todo mundo comigo A minha irmã do colina, vai! Obrigado! E essa música especialmente para a galera de Nova Iguaçu Parque União Acau E assim sucessivamente, vem comigo! Avisa lá, avisa lá, avisa lá A minha avó morreu Um dia eu estava dormindo Acordei com a minha avó dormindo Estava dormindo porque se afogou Se afogou, o copo derramou Só escutei quando a velha gritou Ai! Avisa lá, avisa lá, avisa lá Oh, oh A colhera chegou Avisa lá, avisa lá, avisa lá Oh, oh Se a colhera chegou Diz Quem gostou da música Que não quiser bater palma Pode tacar a mão na cara do outro Viu? Aplausos 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 Aplausos